Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBUTECO você ganha até 100 reais de bônus. Link aqui na descrição. Ô Jamel, você falou dessa questão do... por isso que a gente não ganha nada e tal. Eu tava ouvindo alguns programas essa semana, nesse hiato que a gente tá tendo de não ter jogos ainda. Os estaduais, se não me engano, começam no fim de semana. E muito se discutia sobre essa questão geracional do Brasil, do porquê que a gente não ganha, se é a geração, se não é... Qual que é o seu diagnóstico? Você acha que a nossa geração atual de jogadores... É porque os caras estavam fazendo um retrato dos principais jogadores brasileiros na Europa. Teve no fim de semana o Vini destruindo contra o Barcelona. E talvez ele e o Rodrigo sejam os dois expoentes mais evidentes hoje no futebol brasileiro. Mas você concorda com isso? Você acha que a geração atual é fraca? Acho que não. Acho que não. Você falou dois caras que são destaque no Real Madrid. Sim. Mas e o resto? O Everson foi o melhor goleiro do mundo. Foi. Outro ótimo... Eu acho que o que o Brasil falta é... Pra gente ser aquela potência de novo e tal. É que você falou que, pô, você descreveu os caras que se jogavam na sua época na seleção. Porra, velho. Por que a gente não tem mais isso? Eu acho que o que o Brasil tem deficiência hoje, que eu acho que é o maior problema que a gente tem, são as laterais. Acho que o Brasil não tem os laterais. A gente teve o que foi o Roberto Carlos a vida inteira, cara. Que foram os melhores do mundo. E depois Daniel Alves e Marcelo. Depois ainda, agora o Danilo e o... Mas a gente tinha antes lá, Jorginho e Branco. O Leonardo. Leonardo. Júnior. Leandro e Júnior. Nossa! Olha o que a gente tá falando. O Brasil sempre foi referente. Carlos Alberto Torres e o... De Almasan. Sabe, cara, é... O Brasil nas laterais sempre foi os melhores laterais do mundo como os brasileiros. Sempre, sempre. Agora não é mais. É. Pensa bem, do meio pra frente, o time do Brasil, cara. Hoje? A gente fala oito caras aqui que poderiam se titular em qualquer time do mundo. Você fala Rodrigo, Vini Júnior, Neymar... Mas eu acho que faltam 10 e faltam o 9. Cara, mas do meio pra frente... Você acha bom? É bom pra caramba, cara. Bruno Guimarães. E a gente tem agora vindo... O Vitor Roque joga muita bola, cara. Joga muita bola. Joga muita bola, Vitor. Muita bola, é. Eu acho que esse cara pode ser o 9. Vai ser o 9 que vai jogar junto com o Rodrigo, junto com o Vini Júnior. E que é o 9 que parece mais o 9 que a gente tinha antigamente, que não era aquele 9... Washington, coração de valente, né? Grande alheia. Eu tô falando do 9, Romário, Ronaldo, que é o cara que surgiu como ponta de lança. A comparação que eu vejo do Vitor Roque, eu acho que é meio Luiz Fabiano, cara. Você acha que... Eu acho que o Luiz Fabiano é mais diário, cara. Mas que é forte, aguenta o tranco e sai pra jogar. Ele sai mais que o Luiz Fabiano. Sai mais. É mais habilidor, mais rápido. Tem mais qualidade. Mas eu acho que é aquele 9 que não é o Chulapa, não é o Fred. Não. Mas é aquele 9, 9. Você não pode colocar ele como segundo atacante, eu vejo. Acho que o Hendrick seria mais um segundo atacante. Cara, imagina um ataque, cara. Hendrick. Vitor Roque, Rodrigo e Vini Júnior. E o Neymar bom por trás ainda. Mas aí 5? Cara, de volante. Futebol balarinho. Fala pra mim. Copa de 70. Era só pro do Aldo, velho. Você vai me falar, é outro futebol. É outra coisa. Tinha o Gerson ali dando um pouquinho de... Mas era meia. O Gerson não marcava ninguém. É. Talvez o que marcasse menos. Mas, cara, os caras jogavam. Ah, mas a década de 70, o futebol era diferente. Era tartaruga. Era devagar. A bola rolava. Concordo 100% com vocês, cara. Mas jogador bom tem que jogar junto. Os caras se acham, cara. Os caras vão achar o espaço ali. Daí põe dois volantão ali com esses caras, meu. E põe três zagueiros. E vão pra frente. É Brasil. Não tem lateral mesmo, né? É Brasil. Abrindo lateral. Não tem lateral. Põe um cara. Põe um Martinelli de lateral lá. E correndo. Você viu? O Bruno Formiga veio aqui. Ele falou que, na opinião dele, os laterais vão acabar no futebol. Se for olhar, o mundo inteiro não tem tantos caras, né? Ele falou como não taticamente, mas como função deve acabar. O Guardiola não chegou a jogar no City com quatro zagueiros? Quatro zagueiros. Colocou Stones, que era um zagueirão inglês. De volante. De volante. Meteu na direita o... Se não me engano, aquele... Não sei se é nigeriano. Esqueci o nome dele. Que fez gol no Mundial? Acho que... Não, não. O que fez gol no Mundial foi o Akei, que é o holandês que jogou pela esquerda. Canhoto. O outro lá, que joga pela direita. E aí, na zaga, o Rubem Dias e o... Mas, cara... O Laporte. O Masquerano, no time do Guardiola, jogava de zagueiro. Jogava de zagueiro. Era o mais zagueiro. É. Jogava no... O Xabi Alonso jogou de zagueiro. O Xabi Alonso jogou. Jogava o Puyol e o Masquerano. O Puyol e o Xabi Alonso. É. Cara... Cara, bom. Cara, bom. Tem que jogar. O técnico vai arrumar um esquema, cara. Eu acho que o Brasil tem isso. Dorival... Eu tô apostando muito no Dorival, cara. Eu gostei do nome do Dorival para ir para a seleção. Eu acho que é um baita desafio. Eu trabalhei com o Dorival duas vezes. É. No Curitiba... E no Santos. E no Santos. Então, eu conheço... Claro, faz 10 anos isso. Não, 13 anos no Santos. Claro que o cara evolui, o cara muda as ideias. Mas eu entendo as ideias do Dorival de futebol. Compartilho muito com as ideias que ele tem de futebol. Eu também. Eu acho que ele é um cara... É... Se eu assumisse um time do futebol brasileiro, como gerente de futebol, eu falava assim, eu quero o Abel Ferreira ou eu quero o Dorival Júnior. Pode pagar esses caras? São minhas primeiras opções. Na seleção brasileira, eu não sei se o Abel iria bem e eu não sei se o Dorival vai bem. Por quê? Porque é diferente ser treinador do time, que você sabe que vai jogar um campeonato brasileiro. 38 jogos, você pode treinar durante a semana. Não pode treinar muito, mas você pode treinar. Você sabe que você vai pegar o Corinthians na quarta-feira e o Grêmio no domingo. E você vai trazer os caras pra você, você vai fazer o ambiente, você vai entender como que o cara gosta de jogar, como o cara que não gosta de jogar. Então por isso que eu acho que é um desafio muito grande pro Dorival, porque ele vai escalar a seleção, que vai se apresentar no domingo à noite. Ele não vai poder dar treino pra esses caras na segunda, porque os caras tão vindo de viagem, fuso horário, cansado do jogo, não sei o quê. Treino terço. Vai ter que juntar, vai ter que botar na televisão, no quadrinho, como que ele quer que o time joga, recuperação na segunda. Terça, vai fazer alguma coisinha mínima no campo, pra jogar na quarta. Eliminatória, recupera a quarta, jogou na Colômbia, volta pro Brasil. Quinta, não tá pra ter treino, porque os caras viajaram, jogaram à noite. Sexta, tem que botar a coisinha, vai jogar sábado no Maracanã contra a Argentina. É esse o papel do treinador da seleção brasileira. Então, eu acho que o grande desafio que o Dorival tem é ele mudar o chip de treinador de clube pra treinador de seleção. E daí, eu acho que tem muitos treinadores que fizeram bem isso. O Filipão foi um cara. E aí, o que faz? Você que teve essa experiência, fazia os pimples. Cara, é de cada um, cara. O Diniz tem esse diagnóstico dele de jogar bola, desse jeitão, e não deu certo na seleção, porque talvez ele não tinha tempo pra implementar aquilo, né? Mas, cara, tava claro que não ia dar certo, cara. Pra mim também. Sabe? Mas, a questão do... Eu conheço o Diniz que a gente jogava futebol de salão, ele é 7'4". Dizem que ele era um fenômeno no salão. Da minha geração, e olha que a minha geração, teve só cara fera, hein? Teve um monte de cara fera. No futebol de salão, os dois melhores eram o Fernando Diniz e o Pavão. Na minha geração, de habilidade, que se fosse, vai, o Falcão daquela época, era o Fernando Diniz e o Pavão. E, curiosamente, os dois não tiveram. Tiveram carreiras boas no futebol, mas não tiveram carreiras de seleção, de explodir e tal. Mas no futebol de salão eram os dois, cara. Jogava muita bola. E eu conheço ele, eu posso falar do Diniz, que a gente, desde moleque, jogando contra, joga a favor, joga contra e tal. Ele ficou numa situação, cara, que ele não podia falar não pra seleção. Você não fala não pra seleção. E você não podia sair do Fluminense. É, o Muricy falou. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Mas foi errado. Se fosse pra mim ali, eu faria igual ele. Porque não dá pra você falar não. Agora, quem errou foi propor isso pra ele, cara. Esse negócio do Andy Gelotti aí, todo mundo sabia que não ia dar. O Fernando Diniz na seleção brasileira, o Fernando Diniz é um cara que ele precisa de tempo pra treinar o time dele, hein? Eu também acho. Pros jogadores entenderem o que ele quer. Eu acompanhei muito o treino dele no Aldax. Quando ele tava no Aldax, eu ia lá ver o treino, via e tal. Cara, o treino dele é difícil, cara. Eu, como ex-jogador, que entendia a parte tática do que ele queria e tal, era difícil eu entender o que ele tava falando pros jogadores. E os jogadores entendiam. Mas precisa de um tempo. Agora, como você pode falar com o Rodrigo e com o Vini Júnior, que tão com o Ancelotti no Real Madrid, treinando o ano inteiro, e vir treinar com o Fernando Diniz três dias, que é um futebol totalmente diferente. As ideias são totalmente diferentes. Ele não vai conseguir implementar isso na seleção, cara. Não dá. E se tivesse um gerente de futebol na seleção brasileira, ele ia falar isso pro presidente. Sim. Agora, o presidente contratou o Diniz porque era um cara que tava ali, ah, vamos trazer, é um cara do momento, é um cara que vai mudar o futebol brasileiro. Para, cara. Não é o Fernando Diniz que vai mudar o futebol brasileiro na seleção. Ele pode mudar o futebol brasileiro no Fluminense. Tô de acordo. Foi campeão da Libertadores com um time, cara, que jogava um futebol, cara, que não é futebol de resultado. E foi campeão. Então, eu acho que o Fernando Diniz tem ideias e faz e tal. Pode mudar o futebol brasileiro, que eu também não acho que o futebol que o Fernando Diniz joga, não é o futebol brasileiro que a gente tá acostumado. Né? Porque tem também muito analista que fala assim, ah, o Fernando Diniz joga um futebol ofensivo. Não joga. Quantos passos o time do Fernando Diniz dá pra trás? Quantos passos? Vários, né? Quantos passos o volante do Fernando Diniz dá pra frente? Não dá. O time do Palmeiras é ofensivo. Todo mundo fala, ah, o Abel é... É retran... O time do Abel é muito ofensivo. Porque em três toques o Rony tá dentro do gol. É. O do Diniz, pro Cano fazer um gol... Bola roda, né? Precisa tocar 40 passes. Então, a análise do futebol é diferente. De falar um time ofensivo de um time que sabe ter a bola, que gosta do futebol... Se confundiu... Isso é o problema, cara. Se confundiu a ofensividade com posse de bola. Exatamente. O Fluminense, aquele vídeo lá, que eu canso de falar, que viralizou deles rodando a bola na defesa contra o Manchester City na roda, que não passa do meio de campo, se tem isso como ofensividade, como uma... Não é. Como que a gente já falou, a essência do futebol brasileiro foi resgatada. Quer que eu te dou um exemplo do time ofensivo? Você chuta do futebol brasileiro é bola na rede, irmão. Cara, quer que eu te dou um time ofensivo, pessoal que quer estudar e quer ver futebol? O time do Tele Santana, do São Paulo, em 92 e 93. Sim. Um time que tinha dois volantes que pegavam, dois zagueiros que não sabiam jogar com a bola, o Valber e o Antônio Carlos sabiam, mas o Ronaldão, que era um cara que era só de desarme... Zagueirão, né? Aí você tinha o Cerezo que jogava a bola. Sim, tinha o Cerezo, tinha o Leonardo, tinha o Palinha, tinha o Cafu, tinha o André Luiz, tinha o... Lá na frente, o Raí, o Miller, os caras crack, tal. Mas o time do Tele, cara, era um time que quando tinha que ter a bola, tinha a pós-de-bola, tinha a pós-de-bola, não era um toque pra trás, era um toque pra frente, mas com pós-de-bola. Se defendia bem, em três toques fazia um gol, cara. Contra-ataque super ofensivo, time. O Palmeiras joga assim. O Palmeiras, o Palmeiras para a Malate. Sim. Era assim. Quer ver um outro time? O Grêmio do Filipão, que era Arce, Rivarola, Paulo Nunes, Jardel, Dinho, Goiano. Era um time que pegava, dava porrada, mas era um time ofensivo, cara, porque era direto. Eu entendo como ofensividade, como agressivo, um time que chega rápido. O time do Guardiola, o time do Inísio... É questão semântica, cara. Pra mim, eu vejo que é um time de handball. Concordo, realmente. É um time que troca passe, é legal. Que eles mesmos falam, que eles se defendem com a posse de bola. Tudo bem. É um certo, concordo. Não, é isso, é. O tic-tac do Guardiola é um jeito de jogar muito legal. Eu não gosto. Eu também não gosto. Eu não gosto. Eu acho meio chato também de assistir. Mas, cara, é um jeito de jogar, ele treina pra isso e dá certo. Se você gosta... É que nem o Mourinho. O time do Mourinho não tem posse de bola. É só porrada, é um ônibus ali atrás e põe na frente e porrada. Campeão de tudo. São gostos. E eu acho que o legal do Guardiola, o legal do Fernando Diniz, o legal do Telesantana, o legal do Luxemburgo, o Parmalat, o legal do Felipão, do Grêmio, do Klopp e tal, é que eles têm um modelo de jogo que eles entendem que é o certo e eles fazem aquilo. Se você gosta ou você não gosta, é uma questão tua e beleza e valeu e tal. Só que, cara, eu fico meio assim, cara, eu vejo tanta gente falando na televisão, uma coisa, ah, o time do Guardiola é um time super ofensivo porque tem 80% de posse de bola. Cara, desses 80% de posse de bola, cara, o do Guardiola talvez nem tanto, mas 50% é passo pra trás. O time do Diniz, cara, ele tem uma chance de tomar um gol com essas saídas de bola muito maior do que ele fazer um gol. Por quê? Vamos lá, a saída de três do Diniz. Põe os três lá pra sair, porque ele põe muito o Felipe Melo pra sair com esse cara aqui e sair ali e tal. Se dá certo a saída de bola, o que que acontece? A bola tá no meio de campo, com qualidade, mas ele tem que chegar meio campo ainda com a defesa do time contrário, armada, pra fazer o gol. Se um desses caras erra um passe, o Felipe Melo erra um passe na saída de bola, é gol dos caras. Sim. Se a bola chega no Fábio, que ele dá aquele passe que eu fico desesperado, dentro da pequena área, se ele errar ali, é gol dos caras. Então ele arrisca muito, ele tem muito a perder e pouco a ganhar. É a minha visão. É a minha visão de jogo. Ele arriscando, daí você vai ver um jogo e tal, daí de repente o Fluminense faz um gol com uma coisa que ele deve ter ficado pé da vida, que foi um chutão que alguém deu, o Cano trombou, a bola sobrou e fez o gol. Fez o gol que deu ali, o gol do John Kennedy, não foi assim, mas um gol que ele faz, um chutão, que não tem outro jeito, e ele dá um chutão, a bola vai e ele faz o gol. O Fluminense tocou, 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 tocou a bola no primeiro tempo, criou duas chances, uma de bola parada e uma de jogada individual com o John Kennedy, que só empurou todo mundo no segundo tempo e chutou, cara. Então, cara, mas eu acho que esse debate, essa conversa, eu acho que é legal ter. É isso. Eu concordo, cara. É legal ter. Eu gosto. E daí o gerente de futebol do Fluminense, quando contratou o Fernando Diniz, tinha que contratar sabendo o que era o Fernando Diniz, cara. E trazer jogador para ele em cima disso. Sim, sim. Agora, o Carpini está chegando no São Paulo. Eu ia tocar nesse assunto. Cara, ele tem que ter jogadores que se adaptam ao jogo que ele gosta de fazer. É legal ter. E aí